Fala aí, torcedor! Beleza? Vamos lá, passar mais algumas informações, talvez as últimas, sobre Edson Cavani. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal e deixe seu like. Então, torcedor, vamos lá, fazer um levantamento rapidinho aqui das informações e uma análise e a minha opinião a respeito sobre Edson Cavani. O que acontece? O Sebastião Sur, na sexta-feira, passou no seu Twitter uma informação que repercutiu mundialmente. E o Edson Cavani está acertado com o Grêmio e ainda deu o tempo de três temporadas acertado. À noite, ele fez uma live e informou que realmente estava tudo certo e até que os dirigentes do Grêmio iam negar a todo instante, porque a todo momento, porque realmente é uma contratação muito grande, muito gigante. Existem várias situações para poder trazer um jogador como o Cavani de volta para a América. Mas, enfim, depois disso aí, várias pessoas começaram a ir atrás, tentaram buscar informações, e algumas conseguiram chegar mais próximo do que poderia se dizer o real. Aí colocou que o Edson Cavani estava na sua fazenda em Salto, no Uruguai. E aí entra a situação em que o Eduardo Gabardo descobriu que o Edson Cavani não está em Salto, ele está na França, está em Paris. Em uma outra situação, ontem, o César Cidade Dias passou a informação para todos nós aí, quem quiser assistir o seu canal. Ele fala que conversou com o presidente Romildo Bozan ontem, e o presidente está dizendo que não existe nada e resolveu dar uma coletiva a respeito para falar sobre isso. Então, assim, o que tudo isso a gente analisa? Inclusive, vou comentar sobre o Chico Garcia, que também fala que enquanto a voz máxima do clube, representante do clube, não vinha a público e falar e dá negativa, é porque alguma coisa tem. Então, o negócio em si vai se finalizar hoje com essa entrevista do presidente Romildo Bozan. O que a gente faz de análise? O Sebastião Estúdio foi lá e falou, aí depois a Rádio Continental vai lá e também crava no seu Twitter, tem a live do Sebastião, é um repórter conceituado. Aqui no Brasil, as pessoas que falam são o próprio Chico Garcia, que conseguiu fazer um levantamento. Mas, assim, ele até coloca a situação de que não tem ninguém no clube, no Grêmio, que saiba sobre a negociação. E ele acredita que, talvez, somente o presidente Romildo saiba. E ele continua negando, porque eles não querem que ninguém se atravesse na negociação. O que seria essa possibilidade? O próprio presidente ter dito assim, para esse grupo de empresários que se juntaram e acertem. Faça uma proposta, faz o levantamento do que é necessário para trazer o Cavani. E aí, talvez, nesse meio tempo aí, nesse caminho, é onde chegou a fonte e as informações para o Sebastião Suri, que veio à tona e resolveu publicar isso. Então, assim, acreditamos que somente uma pessoa estaria sabendo disso, que é o próprio presidente. E ele convocou esse grupo de empresários para poder fazer, porque o Grêmio nega, todo mundo nega, que existe um negócio com o Cavani. Mas a gente sabe, as informações que já circularam, que existe um grupo de empresários. Aí eu faço uma outra, coloco uma outra situação. O pessoal da Rádio Pachola conseguiu falar com o Google, que é o meio irmão empresário do Cavani, e trocaram informações e mensagens. Em nenhum momento eles falaram sobre o Grêmio. Eles perguntaram como que seria essa finalidade, essa possibilidade do Cavani vir. E eles comentaram que poderia ter sido, será que tem um grupo, empresários, ou que estariam investidores bancando isso? E aí o Google, em troca de mensagens, confirmou. Sim, se existir um projeto que possa ele voltar para a América e jogar, o Grêmio é a preferência. Então, o que está acontecendo hoje? O Cavani está em Paris, aguardando uma proposta da Juventus, para analisar, porque ele gostaria de jogar a Champions ainda. Então, ele tem até outubro para se inscrever e finalizar com algum outro clube. Sendo assim, se realmente a Juventus não fizer essa proposta, porque ela está flertando lá com o Soares, que está para sair do Barcelona, o primeiro clube a entrar na jogada é o Grêmio. Até por conta desse contato desse grupo de empresários que fizeram com ele. Então, galera, vamos para os últimos capítulos, ou, de repente, continua sendo o início, não estamos nem no meio dessa negociação, com a entrevista do presidente, que vai ser agora pela manhã. Vamos ver o que ele vai dizer. Torcemos, como torcedor, quem não quer o Cavani? Até mais. Torcemos, como torcedor, quem não quer o Cavani?